Música Pra comprar, eu me tornei voluntariamente responsável pra levar uma tonelada de arroz pra Coreia do Norte São 20 toneladas, eu falei assim, eu junto com meus irmãos do Estado do Espírito Santo vamos levar uma tonelada Ninguém me pediu, Deus colocou no meu coração Em dois meses eu levantei dois mil reais, eu tava preparado pra adquirir essa tonelada E a gente ia na primeira semana de maio, por causa da pandemia tudo foi abortado Mas o projeto não deixou de existir, a previsão é nós irmos no início do ano que vem A gente vai pra Coreia do Norte, irmãos, como eu disse, Coreia do Norte é o país mais perseguido do mundo Ser cristão lá é quase ser condenado à morte Várias pessoas vão pra campo de concentração piores do que o da Segunda Guerra Mundial na época do nazismo Só que se você não vai ver nos jornais, na televisão, é tudo muito fechado Mas o Evangelho tem chegado nesses lugares O governo da Coreia junto à ONU, junto à Embaixada Itamaraty no Brasil E são pastores que estão organizando essa comitiva Homens de Deus, apóstolos Porque Deus colocou eles nessa posição Então a gente vai estar indo pra lá, oito pessoas nessa missão No início do ano que vem E em outros países também, naqueles que terminam com ONU Com Jequistão, Cabacistão, não sei o que lá que estão Aqueles ONU lá, que tem naquela área lá da Ásia Países também perseguidos, onde o Evangelho é literalmente proibido Então essa oferta que você vai trazendo aqui também é pra esse propósito Esse propósito não deixou de acontecer Eu dei relatório pra todas as igrejas e irmãos que nos abençoaram Aqueles dois mil reais, eles não existem mais porque eles foram transformados em marmitas Marmita, roupa de cama e vestuário Porque durante a pandemia, irmãos, eu e muitos irmãos não cruzei os braços Eu trabalhando de Uber, botava em cima o carro de marmita E saí distribuindo marmita aqui pela Grande Vitória Centenas de pessoas foram alimentadas Aquele dinheiro virou marmita E muitas outras ofertas que durante a pandemia, irmãos A gente levantou um bom dinheiro Tudo foi revertido pra isso E agora do zero a gente vai começar de novo essa campanha pra Coreia do Norte Então você, eu não tô pedindo dinheiro pra você Por favor, entenda Ah, o pastor me fez um treinamento pra pedir dinheiro Não, não é isso Eu tenho certeza que você não vai nem pensar isso Mas pra denunciar o diabo, em nome de Jesus Não é isso Porque literalmente, irmãos, eu não preciso do seu dinheiro Deus não precisa do seu dinheiro O que vai acontecer agora é uma oportunidade pra você semear Semear na nossa vida, no nosso ministério E pra essas missões também Amém? Então não é pedido de dinheiro A oportunidade é de semeadura Diferente A visão Todos entenderam? Amém? Então nós vamos cantar um louvor E vai ser um momento pra isso Eu fui tentado a não fazer Ah, Senhor, tá tão bom Eu tenho muita dificuldade, irmão, de fazer isso Só Deus sabe o meu coração Mas eu tô debaixo de uma palavra De um sonho Deus me deu a visão A medida 40 centímetros 20 centímetros de largura Põe isso lá E isso aqui vai sustentar você e as missões Então eu tô sendo obediente a Deus Com toda a minha vergonha Com todo o meu constrangimento Tem aqui, ó O pastor Zé Luiz viu O código do PicPay É moderno, irmão O casofilácio É da última geração Aleluia Hã? Hã? Tem como o Luiz Hermínio diz Tem até a missionária moderninha E não sei quem lá Tá lá atrás também Amém? Então vamos cantar E você pode vir semear aqui no reino de Deus E quando eu estiver lá na Coreia, irmão Distribuindo arroz pra aquele povo faminto E falando de Jesus A sua semente vai estar lá Em nome de Jesus Quem é esse que vem Nos abraçando Quem é esse que vem Nos constrangendo com o olhar Ele é tão sábio Ensina em Ele é tão manso Cuida dos corações Quem é esse que vem Nos abraçando Quem é esse que vem Nos constrangendo com o olhar Ele é tão sábio Ensina em Ele é tão manso Cuida dos corações Ele entrou em casa Ele está na mesa E Ele nos observa Sabe que o esperamos E ao partir do pão Os nossos olhos Os nossos olhos te abrem Reconhecemos Quem tu és E ao som da tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Se você sabe, declare E ao partir do pão E ao partir do pão Os nossos olhos te abrem Reconhecemos E ao som da tua voz E ao som da tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir do pão E ao partir do pão E ao partir do pão Os nossos olhos te abrem Reconhecemos Quem tu és E ao som da tua voz E ao som da tua voz Ele é o Deus do tempo Ele só precisa Da nossa atenção Da nossa disposição Em adorá-lo Em bem dizê-lo Aleluia Sim, Deus Exala o bom perfume de Cristo Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Sim, Senhor Arruma a casa Espírito Alma Corpo Ó Deus Que sejamos Restaurados Restabelecidos Alinhados No Senhor Toma o lugar de honra Na nossa vida Nos prepara, ó Deus Para os próximos dias Essa próxima estação Essa próxima temporada Aleluia Pode se assentar de novo No seu lugar Queridos Nós temos Meia hora Eu tenho Uma boa notícia Para vocês E Ale Não sei quem está aí No computador Naquela pastinha Treinamento Tem uma pastinha Falando sobre Escola de Profetas DIP Eu acho que é esse O arquivo Entre as coisas Que Deus tem colocado Nosso coração Nesse período De consagração Que não terminou Como eu falei Os 52 dias Então a cada dia É uma aventura Incrível Tem um tema Aqui da apostila Não sei se vocês viram Aventuras no profético Eu incentivo você Depois a levar para casa A ler São algumas experiências Que o Senhor tem nos dado Nos últimos anos Nos movendo Nesse ministério profético Irmãos Eu falo isso Para a glória de Deus Para eu Que nunca tinha voado Primeira vez Que eu voei De avião Eu tinha 33 anos de idade Foi no ano 2005 Meu sogro está ali atrás Passou João Carlos Me abençoou Com uma passagem Para Manaus Eu fiquei 3 anos Pedalando Eu trabalhava no Pelas Café Eu brincava assim Eu vou Eu vou para Manaus Pedalando Eu pedalava Economizava o dinheiro Da passagem Guardava no cofrinho Para ir para Manaus Meu sogro Sobre desse propósito Me abençoou Me deu a passagem Mas eu continuei pedalando Primeira vez Que eu voei Irmão Nunca tinha voado E eu gostei No ano seguinte Nós fomos para Israel Para a glória de Deus Eu falo isso Irmãos Nos últimos anos 42 nações Você está rico Passou Você tem dinheiro Não Sabe quantas vezes Alguém chegou para mim E falou assim Passou Deus mandou Te dar esse dinheiro Tá bom Pega o envelope Leva para casa Quando eu olho lá O valor de uma passagem O Senhor diz Não é para você Gastar qualquer coisa É para você ir para um lugar tal 42 nações Financiadas pelo Espírito Santo Não tinha dinheiro nenhum Não tem dinheiro nenhum Irmãos É Deus Como eu disse Quando a gente está num propósito Ele manda todo recurso É por isso que A minha alma luta Contra o meu espírito Quando eu caio na tentação De achar Que vai faltar O Senhor me lembra Dos seus poderosos Fez a Bíblia Diz Traga a sua memória Aquilo que te dá esperança Amém O que Deus está fazendo Conosco aqui nessa tarde Está injetando isso Tudo em nós Essa ativação De esperança Do nosso espírito Para nós entendermos Que não é por nós É por Ele Porque Dele E por Ele E para Ele São todas as coisas Eu profetizo em nome de Jesus Se você crer receba Não vai te faltar o pão Não vai te faltar o recurso Não vai te faltar a prosperidade Eu profetizo em nome de Jesus Que vai ter não somente para você Mas você será totalmente abastecido por Deus Para ajudar e abençoar outros Vai sobejar irmãos Vai sobejar Deus vai prosperar a sua empresa Deus vai prosperar os seus negócios Deus vai prosperar o seu ministério Igreja Seja lá o que for O Senhor vai fazer Vai fazer sobejar É como aquelas vasilhas da viúva Ei meus vizinhos Me emprestem Porque não tem aonde comportar Estocar o óleo Não vai faltar óleo Sobre a tua cabeça E esse óleo irmão Não é só um som para sentir arrepio É provisão em todos os níveis Nós aprendemos aqui Sobre corpo, alma e espírito Deus vai prover Sobre o seu corpo Sobre a sua alma Sobre o seu espírito Meu irmão Eu vejo você tocando esse teclado Em muitas nações Deus está ungindo os seus dedos Para a guerra Através da sua adoração Pessoas serão libertas Porque em nome de Jesus Deus está aliando todo o propósito Na sua vida Assim com a vida de cada um de nós Os seus olhos não viram Os seus ouvidos não ouviram Nem jamais penetrou no teu coração Aquilo que Deus vai fazer com você Nos próximos dias Ei no meu espírito Eu vejo muitas pessoas cruzando Essas conexões aqui Cruzando a terra De vitória para as nações Você não veio aqui ouvir alguma palavra Aprender algumas coisas Ler uma apostila E ir para casa cheio de conhecimento Basta de conhecimento Vamos pegar todo o conhecimento E traduzir em ação Porque a fé sem ação É uma obra morta Não adianta apenas acreditarmos E nos deslumbrarmos Com tudo que Deus está fazendo Na vida de tantas pessoas Chegou a hora de Deus fazer com você E através de você Na tua vida E através da tua vida Em nome de Jesus E vai sobejar, irmãos As pessoas vão procurar você Porque você não é apenas Alguém que foi ativado Você é um ativador de pessoas Deus vai te dar A mesma unção Que derramou sobre José Sabe qual foi o nome Que o faraó deu para José? Zafenat Paneia Aquele que tem a sabedoria de Deus Para resolver causas impossíveis Deus não vai te dar Apenas inteligência Inteligência é Da cognição humana Deus vai te dar sabedoria O temor do Senhor É o princípio da sabedoria Sabedoria para resolver Os seus problemas E os problemas dos outros As pessoas chegaram para você Contar uma situação, um drama Uma situação qualquer E Deus te dá uma palavra De conhecimento Ei, esse treinamento profético Deus está ativando o teu espírito E está derramando dom sobre você Quando você menos perceber Você vai Profeteia O destilar de palavras proféticas De vida sobre a vida das pessoas Foi isso que Jesus disse Para a mulher samaritana Se você crê em mim Do seu interior Fluirão Rios de águas vivas E aquilo que era morto Vai passar a viver Aleluia Quem crê nisso? Levanta a tua mão Se você recebe Pai, em nome de Jesus Derrama aqui, Pai Como o Senhor fez ali Em Pentecoste Ó Deus, como línguas de fogo Ó Deus, como labaredas de fogo Sobre a cabeça de cada um de nós Sobre as nossas mãos Sobre os nossos pés Ó Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem ativar o nosso espírito Para que nós possamos Ó Deus, cumprir Todo o chamado Toda a vocação que o Senhor colocou em nós Ativa agora, Senhor Abre os nossos olhos Para que possamos ver Ei, o Espírito de Deus me diz Que há pessoas aqui Que vão ter uma visão Dos próximos cinco anos Da sua vida Ei, enxerga aquilo Que Deus está te mostrando As estratégias O Senhor vai te dar Cada passo Cada estratégia Deus manda dizer Não interessa a sua idade Abraão começou A recebeu a promessa aos 75 A promessa se cumpriu Ele tinha 100 25 anos de espera Mas se cumpriu O Senhor manda dizer Você ainda não fez nada Daquilo que eu tenho para você Tudo que você fez até agora É apenas um grão de areia Aleluia Aleluia Quem recebe? Eu também recebo Nós recebemos Para a glória de Deus Achou o material? Yarlene Até perdeu aí, né? Hã? Não O outro Janeiro Uma das coisas que Deus colocou No nosso coração Em janeiro A gente vai estar fazendo Uma escola profética Que vai ser o mês inteiro Não vai ser uma tarde de sábado apenas Vai ser o mês inteiro Toda terça-feira à noite Durante o mês de janeiro A gente está chamando Escola de Profetas de Verão E essa escola Como tudo que a gente vai fazer Daqui para frente Totalmente gratuita E eu estou Primeira mão Informando para você Então você pode sair daqui Já pré-inscrito A gente vai estar mandando o link E eu não sei A gente vai tentar Conseguir um lugar Amplo Para colocarmos O maior número de pessoas É isso aí Escola de Profetas de Verão Toda terça-feira de janeiro Vai ser o Eu estou chamando de DIP Foi o que Deus me sou No meu coração Discernindo os tempos Interpretando as escrituras E profetizando vida Aleluia Então em janeiro A gente vai estar Administrando essa escola Daqui para frente Tem muitos treinamentos Como eu disse Dia 14 de novembro Vamos dar um treinamento Ali na Lagoinha de Vila Velha Não é sobre Petfinder Identidade, propósito e destino Então você também É nosso convidado Faça a sua inscrição Vai ser tremendo E nos próximos semanas A gente vai estar fazendo Em vários lugares Aqui na Grande Vitória E em outros lugares também Amém? Eu queria chamar a Mariana Aqui na frente Ela não está nem esperando Eu não combinei com ela isso Eu senti de Deus Antes de dar o amém final aqui Eu quero que a Mari fale Um pouco Daquilo que Deus tem feito Através da vida dela A Mari Ela Nos últimos anos Ela estava na Battle Ali na Califórnia Em Redding Na Califórnia Lá com Bill Johnson Um pessoalzinho ali Bill Johnson Cris Vallotton Uns profetinha Que tem por aí E o senhor tem depositado Muitos tesouros preciosos A Mari hoje tem servido Ali na base Com o Vitor Vitor Vieira O Vitor é sobrinho Da Betinha Estão tudo em família Eu quero que ela Passa para nós Um pouco daquilo que Deus Sem colocar no coração dela Em dez minutos É possível? Amém Boa noite Tudo bem? Eu estava ali no canto E eu estava pensando Deus é engraçado, né? Se eu fosse falar O que eu falaria Eu não sei por que Veio isso na minha mente Um sentido Assim que a gente tem Vai saber Da onde vem, né? É o Espírito Santo Amém? Eu queria Se o time de louvor Me permitir Cadê o irmão? A gente pode adorar um pouquinho? Ministro O que você quiser, irmão Eu conheci o Mir Há alguns anos Eu vi Isabela Que está ali fora Desse tamanho Pequenininha Já estou na idade De dizer que vi Os outros pequenininhos Eu queria que você Ficasse de pé, irmão Eu amo profético É aquilo que o Senhor Depositou na minha vida Assim E eu tenho descoberto isso Mas eu sei Que o profético Ele flui De um lugar de adoração interior A gente flui no profético De um lugar De rios de adoração Que a gente já tem Dentro de nós O profético Ele Precisa conhecimento E quem me conhece Também sabe Que eu amo estudar Amo ler Foi isso que eu fui fazer Nos Estados Unidos Mas Se você não tem Um rio interior De adoração interior Se você não tem Completa Completo entendimento E completa relação Com a unidade Em Deus Que o Espírito Santo Te deu No dia que você Aceitou a Cristo É impossível Você fluir no profético Porque o profético Ele flui Da intimidade Da unidade Que você tem Com Jesus Se você flui no profético Através de obras Com uma mentalidade De que eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou servir Você vai se cansar Uma hora Uma hora Você cansa De quebrar pedra De trabalhar Mas quando você Mas quando você Entende a unidade Com o Espírito Santo Que você anda Quando você Entende Que você e Jesus São um Que o Espírito Santo Habita dentro de você Isso começa a transbordar Através da sua vida E aí ele sai Dessas quatro paredes Aqui Ele começa a agir No ponto de ônibus Ele começa a agir Na sua escola No seu trabalho Porque não é um serviço Que você tem que prestar Porque uma verdade Que eu tenho No meu coração É que Jesus Não subiu a cruz Para ter servos Ele subiu a cruz Para ter amigos Para restituir filhos O nosso serviço Ele não pode ser A nossa identidade A nossa identidade É filho E eu não sirvo Para me tornar filho Mas eu sirvo Porque eu sou filho E eu não consigo Conter essa natureza De filho dentro de mim Eu preciso deixá-la Transbordar Para fora de mim E a gente precisa Andar em adoração Por isso eu convido você A fechar os seus olhos E deixa o Espírito Santo Te levar Para onde Ele quiser Te levar Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Deus Eu provivi Do mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Sendo inundados Se não inundados Por Tua glória Não há nada Não há nada igual Amém. Amém. Vem lutar. É o desejo do meu coração ser inundado. Senhor e São. És bem-vindo aqui Que é o desejo do meu coração De ter inundado os povos agora, Senhor Sim, Deus, sim, Deus, vem, Espírito Santo Enche-nos dos teus tesouros, enche-nos dos teus tesouros Enche-nos dos teus tesouros Enche-nos dos teus tesouros, Espírito Santo de Deus Vem, Espírito Santo Queridos, enquanto a gente adorava, eu vi como se nós fôssemos vasos de barro, como Elmir falou E tesouros estivessem caindo do céu E tesouros estivessem caindo do céu dentro de você O Espírito Santo está depositando tesouros dentro de você E a forma como isso vai vir pra fora Não é uma fórmula A forma como isso vai vir pra fora é desse lugar de adoração É desse lugar da certeza daquilo que Cristo fez por mim Da certeza de quem Ele é Permaneça olhando nos olhos dele Permaneça glorificando ele Eu quero ser E a minha vida Estar nas mãos Estar nas mãos Do meu Jesus Porque Ele vive Porque Ele vive Porque Ele vive Porque Ele vive Temor Temor não há Mas eu pensei E eu sei Que a minha vida Estar E estar Estar nas mãos Do meu Jesus Que vive Está Aleluia, aleluia, aleluia Obrigado Jesus Obrigado Jesus Agradeça Jesus Deixa eu sair dos teus labros Agradecimento Agradecimento a Ele Peça a Ele Peça a Ele pra trazer a sua memória Aquilo pelo qual você precisa ser grato Peça a Ele pra trazer a sua memória Cada tesouro que Ele já depositou dentro de você Sabe Nós somos sim vasos de barro Mas nós precisamos ter consciência De que o Senhor depositou em nós tesouros preciosos Enquanto você focar no vaso de barro Você ainda está no centro querido O Senhor precisa estar no centro Então você precisa saber Que Ele depositou tesouros dentro de você Enquanto você focar só no vaso de barro Você não vai perceber Os tesouros que tem dentro de você A visão que eu tive foi muito clara O Senhor está depositando tesouros dentro de você Isso não é um evento de um dia Isso acontece todos os dias Todos os dias o Senhor deposita algo dentro de você Mas esse depósito Ele não é pra que você guarde lá e ache Nossa que lindo eu tenho um tesouro Isso é porque as pessoas ao seu redor precisam desse tesouro que Ele depositou dentro de você O Senhor Ele não nos dá tesouro pra nos envaidecer O Senhor nos dá tesouro porque Ele ama tanto os filhos dEle Que caminha ao nosso lado e que Ele precisa que nós peguemos esse tesouro E nós derramemos em cima das pessoas Nós deixemos que isso flua de dentro de nós E através de nós Pra abençoar as pessoas ao nosso redor Enquanto você ficar assim Eu só sou o vaso Eu só sou o vaso E não olhar Mas o Senhor Pela sua infinita misericórdia e sabedoria Deus vai saber por quê Ele resolveu colocar isso dentro de mim Então eu não vou guardar mais isso pra mim Eu não vou guardar mais isso pra mim Porque Ele não me deu isso Pra me fazer um colecionador de tesouros Ele me deu isso pra fazer de mim um pescador de homens Ele não me deu isso pra ficar guardado Ele me deu isso pra que eu abençoasse as pessoas ao meu redor Creia naquilo que Ele já depositou dentro de você Creia naquilo que você já tem Às vezes a gente espera Quer esperar Deixa eu aprender mais um pouco Deixa eu, não sei, ajeitar mais um pouco E o Senhor tá dizendo assim Eu já depositei tesouros Começa a lançar esses tesouros pra fora Porque o reino dos céus é o único reino Que quando a gente dá a gente recebe Que quando a gente abre mão a gente multiplica Que quando a gente abençoa Nos é dado em medida dobrada Sabe Quando Deus vai falar com os servos nos talentos Deus fala assim Você poderia pelo menos ter investido Porque na matemática de Deus, queridos Quanto mais a gente se esvazia Mais Ele enche Quanto mais a gente se coloca num lugar De abençoar Mais Ele nos dá E a moeda do céu É isso É estar disposto a multiplicar Os dons e os talentos Que Ele colocou dentro da gente Quanto mais a gente exercita O nosso dom O nosso talento Mais o Senhor deposita dentro de nós E eu sei que você veio aqui Porque você tem fome e sede de Deus E eu sei que o Elmin Tem muito pra derramar na vida de vocês Ele é meu amigo pessoal Eu sei o que Ele e Tati carregam E você saiu daqui com algo novo Algo diferente Você precisa colocar em prática Eu vou atrapalhar um pouco A programação do Elmin Mas Ele me chamou Sem me avisar Me deu o microfone E se lascou Eu vou pedir agora Que a gente tome um passo prático O Senhor já te encheu Amém? Eu quero que você vá Ao redor dessa sala Enquanto o grupo ministra E procure alguém E entregue uma palavra Pra essa pessoa Amém? Eu vou dar algumas direções Colocar algumas cordas De segurança Aqui a gente vai profetizar Benção Amém? Então você vai perguntar Ao Espírito Santo assim Espírito Santo Que tesouro você colocou Dentro do meu irmão? E o Espírito Santo vai te dizer O que que essa pessoa carrega E você vai falar E demonstrar pra ela Amém? Eu digo que o profético Ele é trazer Do mundo invisível Pro visível Você vai ter acesso agora Olha o privilégio O Senhor vai te dar acesso agora Aos tesouros que ele depositou Dentro do seu irmão Que nem mesmo ele vê Mas ele quer te usar Ele quer ser seu parceiro Pra que você fale pra ele Olha, Deus te deu Um grande dom de hospitalidade Deus te deu Um grande dom de amor Deus te deu Um grande dom da palavra Amém? Vocês entenderam? Não tenha medo O princípio do profético É assumir o risco Tá bom? Então se você não acertar Amém? Glória a Deus No mínimo você elogiou alguém Tá bom? Amém? Não olha pra mim Com essa cara de medo, gente Tá tudo certo Tá tudo bem Vamos respirar fundo Vai Vai dar tudo certo Você só tem duas tarefas Perguntar ao Espírito Santo Ser fiel Que ele te falar O resto É com ele Não é com você Amém? Vai lá E ele está Vão E ele está E ele está Vão Vão Amém. Aleluia, queridos, eu só vou reforçar o que a Mari falou, amém, todos nós temos tesouros, o que Deus vai fazer é você reconhecer o tesouro que foi colocado na vida do outro, então por favor, sai do seu lugar e ministra sobre alguém, tem alguém aqui precisando de você hoje, não se omita, não se esconda, por favor. Esse apelo é mais o espírito do que meu, Deus colocou algo em você para alguém aqui nessa sala, nesse salão, ah, mas eu não estou emocionalmente bem, esquece suas emoções, a gente está no ambiente profético, navega nas águas do espírito, libera aquilo que está dentro de você e ministra sobre alguém, profetiza sobre alguém, alguém precisa da sua palavra, alguém precisa do seu toque. Amém. 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 Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Amém. Amém. Vai, querido, se movimenta O reino de Deus é movimento, irmão O reino de Deus não é estático Em nome de Jesus de Nazaré Sai do seu lugar e abençoa alguém, meu irmão Quero beber Por teus rios Nós declaramos o espírito da profecia O espírito da profecia O espírito da profecia E eu quero beber Da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Fonte de águas vivas Fonte de águas vivas Fonte de águas vivas Fonte de águas vivas Pedro, vamos fazer uma tenda, vamos ficar por aqui essa noite Vamos fazer esse negócio virar vigília Sessenta só mais um instante A gente já vai encerrar Quer dizer, eu acho Aleluia Irmãos Uma das coisas que Deus depositou em mim Eu estou profetizando para mim Foi o dom de escrever De preparar material Todos os materiais da nossa escola Foi algo que Deus trouxe para o meu coração Todas as apostilas Irmãos, isso dá trabalho Queima o fosfato Dá dor na coluna Ficar escrevendo, reescrevendo Eu escrevi um livro Eu achava que nunca mais ia escrever um livro Daquela grossura Escrevi um livro sobre identidade e propósito Agora em julho Eu estive com o apóstolo Zermínio E eu dei para ele o escrito do livro E falei, cara, faz o prefácio aí E me deu um desânimo, irmão Falei, vou largar esse negócio para lá Publicar livro na pandemia Escrever Quem vai querer ler meu livro? E o Senhor tem dito para mim Você precisa transmitir aquilo que eu tenho colocado em você Porque se você não fizer, eu tiro Carregue esse princípio profético No teu coração para casa, irmão Se você parar de colocar vasilha para Deus encher O azeite esgota Deus falou, você quer mais livros? Então escreva 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 até o dedo da cala Até você cansar E se você cansar, descanse Volta a escrever de novo Porque tem muitas pessoas no mundo inteiro Que precisam daquilo que eu tenho colocado em você Eu tenho depositado tesouros eternos na sua vida Então compartilha isso que eu tenho te dado Irmãos, eu estou falando de mim Mas eu estou falando para cada um de vocês O que Deus tem colocado na tua vida A quem muito é dado Muito será cobrado O Senhor vai pedir conta, irmão É muita responsabilidade diante dele Qual o talento que Deus tem te dado? O que Deus tem colocado nas suas mãos? Ideias criativas Empreendimento Escrever um livro Sei lá Fazer um filme Fazer um curso Alguma coisa Sei lá O que Deus tem colocado em você Multiplica isso, irmãos Mas ouça o que eu te digo Nós não temos muito tempo Até pela nossa própria vida A vida passa muito rápido Tem muitos projetos De pessoas que morreram Que nunca saíram da gaveta Eu profetizo em nome de Jesus Que todo projeto eterno Que Deus já escreveu Como diz o Salmo 139 Ao seu respeito Nenhum deles vai morrer engavetado Todos eles vão vir à vida Deus está trazendo a existência hoje Deus está trazendo através do Espírito Da ressurreição De volta à vida Volte a sonhar, irmão Volte a sonhar os sonhos de Deus Seja um livro Seja uma música Seja um CD Seja um podcast Seja uma pregação Seja lá o que for Deus está ressuscitando hoje Aqueles sonhos Que foram enterrados Aquele diploma Que você pegou E você nunca usou Você nunca exerceu Ah, não tenho tempo Não é pra mim Não gosto Nada é à toa, irmãos Eu fiz um curso De ciências sociais na UF Me formei sociólogo Pra que isso? Não serve pra nada Há uns anos atrás Eu estava numa cidade Chamada Castle No interior da Alemanha E um pastor me falou assim Qual a sua formação? Ah, eu fiz sociologia É você mesmo Hoje nós temos uma reunião Com o prefeito da cidade Autoridades E eu preciso de um sociólogo Pra falar Deus falou pra mim É por isso que você fez o curso Tem chaves, irmãos Específicas Pra abrir portas específicas O diploma que Deus te deu O conhecimento que Deus te deu A habilidade que Deus te deu Vai abrir portas Isso é algo profético Naquela noite Naquela noite O prefeito As autoridades Aquelas pessoas E eu ali Meu Deus Se esse cara soubesse Que eu sou lá de São Benedito Maruípe Aquele menino Raquítico Que nasceu com 2kg De uma mãe de 15 anos Dentro de um centro espírita Se ele soubesse E no mesmo tempo O Senhor falou pra mim E assim, cara Para com essa Essa síndrome De pobreza De miséria Você é um príncipe, cara E os príncipes Se sentam na mesa Como príncipes Não interessa onde você nasceu Não interessa o seu começo Os fins são melhores Do que os começos Provérbios 7, versículo 8 Aleluia Você é um príncipe, cara Abre a tua boca E fala pra esse prefeito Irmão, eu me empoderei Eu fiquei de pé Tava todo mundo sentado Eu sentei naquela Fiquei em pé A minha batida Falei Senhor prefeito O cara chegou Quem é esse cara? Não interessa Deus manda te dizer Quem te colocou nessa cadeira Foi ele E se o Senhor Não fizer aquilo que Deus Quer que você faça Ele te tira dessa cadeira O homem afundou na cadeira Me olhou E fez assim Ok Eu entendi Alguns meses depois O pastor Mandou uma notícia Que aquele homem foi reeleito E finalmente Ele começou a fazer As coisas certas Para a cidade Porque a palavra Entrou no coração dele E da onde veio? De Deus Através de quem? De mim Zafenate Do Fabrício Gandini Moro aqui no bairro Não estou fazendo campanha Para ele não Só estou dando um testemunho Tinha ali uns 250, 300 pastores Gente muito melhor Do que eu Muito mais inteligente Melhor oratória Do que a minha Eu até brinco Eu não sou um pregador Eu sou um contador de história E aí Alguém falou Para mim assim Fulano de tal Ia ministrar aqui hoje O apóstolo Zeni Mas ele não veio Você dá uma palavra E a minha resposta Era claro que não Cara Um ambiente político Falar para esse monte de pastor Eu vou me sentir Um leão Na cova dos Daniels Aqui Mas na mesma hora Espírito de Deus Eu tenho colocado algo em você Abra tua boca e fala Irmão Eu acho que eles Uma parte se arrependeu Porque Eu falei O que politicamente Não é correto Falar em uma reunião Como essa Eu falei sobre Daniel Um homem que era político Mas que se consagrava a Deus Eu falei Se você for eleito Eu não sei se você vai ser eleito Cara Falei desse jeito E o cara olhando para mim Assim O Fabrício Gandini Quem é esse cara? O profeta de Deus Se você for eleito E não andar na linha do Senhor Você é crente? Sou Então mais ainda Você conhece a palavra Se você não fizer O que Deus te mandou fazer E aí foi E isso é para todo mundo Que está aqui Não é só para ele não Você pastor Vai ser cobrado E aí irmão Me empoderei Virei o gatinho Virou leão Terminou Virei gatinho de novo Fui embora Falei com o Yara Estou saindo fora Nem esperei ele Fui embora Vai que alguém me baixa lá fora Por que eu estou contando isso Irmãos? Porque quando você menos esperar Deus vai colocar você De onde é autoridade Mas não se corrompa Você não é autoridade como elas Você é maior Você é profeta do Senhor E para você que acha Que já passou o tempo Que não dá mais Já foi Eu quero dizer para você Deus Tem uma unção especial Eu profetizo em nome de Jesus Que os próximos dias Serão os melhores da sua vida As próximas semanas As próximas semanas Os próximos meses Os próximos anos Deus vai ressuscitar E trazer de volta Tudo aquilo que estava adormecido E você vai cumprir Todo o seu chamado Em nome de Jesus Nada nem ninguém Vai te paralisar Nenhum espírito de religião De religiosidade Nenhum espírito de idolatria Nenhum espírito Sei lá de que que for Nada vai paralisar mais você Amém? Aleluia? Glória a Deus Queridos Ali atrás nós temos Alguns materiais Em especial quero falar Sobre esse aqui Eu pedi esse livro No início da semana Ele só iria chegar Quarta-feira Meio dia e vinte e oito Eu estava saindo de casa Para vir para cá O porteiro me interfonou E falou Cara chegou um material Para você aqui Eu fui lá e peguei Eu falei uau Era para chegar só quarta O Espírito de Deus Falou bem assim É porque tem pessoas lá Que precisam disso Passou? Que boa estratégia Para vender esse livrinho É Pode até ser Mas a questão é que O livro chegou Meio dia e vinte e oito Num sábado Isso não é normal Quem concorda comigo Então eu creio Que é para algumas pessoas aqui Tem outros livros ali também Henrique Warren Você não está aqui Por um acaso Ah, o pequenininho Conversa com Deus O poder de orar Com a Bíblia Stormy Omercham Campo de batalha da mente Para criança E para adolescente Além de para adulto Esse livro eu já li cinco vezes Irmãos Confesso que tem que ler Mais uma cinco O maior inimigo nosso Não é diabo Somos nós mesmos E a gente precisa aprender A dominar esse inimigo Que mora dentro de nós Que somos nós Dave Leonard escreveu O amor mais louco da história Esse livro é muito bom Talita Pereira Eu confesso Eu tenho inveja gospel Eu vou escrever sobre identidade Eu falei Caramba Esse título é Deixe-me apresentar você Fiquei chateado com ela Podia eu ter colocado Esse título do meu livro Deixe-me apresentar você Esse livro aqui A Tati me deu Dois anos atrás Para ler E eu pensava assim Cara Um dos maiores autores Da história É o John Não Não é Bevere Não Bevere Eu não tenho esse biquinho francês John Bevere Bevere É uma excelência Para mim Um dos maiores escritores Cristãos da atualidade Mas cara A mulher dele Não fica para trás Lisa Bevere Bevere Sei lá o que A mulher dele Lisa Olha Esse livro Sem rivais Você descobriu Que Deus plantou em você E você não rivalizar Mais com ninguém Não invejar ninguém Não ficar com ciúme de ninguém Porque Deus tem uma Estão especial Para cada um Esse livro aqui Irmãos É um dos livros Que mais impactou E me despertou Para o Ministério Profético